Eu quero, amor, na minha vida. Eu quero outro dia. Tá certo, amanhã vai comprar. Tá certo? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Stephanie Graff, do canal Tiafani. Isso, pessoal. Como vocês viram, né? Amanhã o Caleb vai fazer quatro anos. E, gente, todo mundo, assim, que posta no status, que eu tô... Gente, pessoas conhecidas, eu tô vendo sempre... É doente, é gripado, é afastado. Então, assim, é por precaução, tá? O ano passado, eu ainda fiz pra ele um bolinho também em casa. Porque ainda estávamos na pandemia, né? Então, eu fiz um bolinho pra ele em casa. Eu chamei os tios, as tias e minha mãe, tá certo? E esse ano vai ser, infelizmente, por precaução pra gente se proteger e continuar protegendo o que a gente ama. Eu não poderia deixar passar em branco, né? Então, assim, eu mesma vou fazer um bolinho pra ele em casa. E nós quatro vamos bater os parabéns. Ele mesmo, meu esposo e minha filha. Tá certo? Agora eu estou indo. Vou me ajeitar e vou dar um bolinho ali no shopping pra comprar uma lembrancinha pra ele. Porque, gente, criança é criança, né? Tem aquela fase. Você pode comprar o que for. E ele tem aquele apego àquele tipo de brinquedo. Então, o Caleb ama Hot Wheels, né? Então, assim, eu comprei roupinhas pra ele e tudo. Porque a mãe preza logo pra roupa, né? Que a criança sempre tá perdendo. Aí, mas ele queria Hot Wheels. Tá certo? Então, como a gente não vai comprar aqui de festa, não vai fazer essas coisas, dá pra gente comprar ainda no momento. Tá certo? Então, vou dar um bolinho ali no shopping tacarona. Só os ali em entrada. Estamos no Telechave Serviços. E aqui já tem o banco na entrada. Estamos em farmácia Santa Maria. Estamos chegando no shopping tacarona, tá? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Central de pilhas. Ó. Ali na frente, à direita, tem o Big Bom Preço. Vou pegar hoje aqui à esquerda, tá? Aí pra cá temos as lojas americanas. E aqui à direita... Temos várias lojas. Heliótica. Ali é o estacionamento. Ó, várias lojas. Tá vendo o buticário. Eu vim daqui. Aqui tá Ibit. Ibyte. Romanel. Tô voltando. Aí aqui tem a briquedoteca. Tiraram o efeito de Natal e colocaram agora... E-games, jogos. Ele é o primeiro andar também. Lá em cima tem outras lojas. Aqui tem ali a das joias. Melissa. Lozão do cabeleireiro. Cochões do Ortobon. Ali fica a C&A. Ela é embaixo. E em cima também. Polishop. A Rainer. Aqui fica o Detran. Nasem. Fototica. Usaflex. Ali é o outro corredor. Vitorina. E aqui no primeiro andar. Tá vendo aqui várias lojas também. Arena Fiat. Via Lazy. Para acessórios. Aqui é onde tá tomando a vacina, tá? Covid. Sonho real. Aqui é a casa de câmbio. É a Europa Câmbio. Para lá. Fica a Praça da Alimentação, tá? Aqui na C&A do Shopping Tacarino tem várias promoções. Que a criançada ama, né? Lucas Neto. Tá R$15,99, pessoal. Na promoção. De R$40,00. Por R$15,99. E várias promoções também, tá? Aí da C&A. Aqui fica a Game Seixo. A Centauro. Vira à direita, né? Arena Fit. Se diz café aqui. É uma Praça da Alimentação também. Essa área aqui. Vocês aí. O Game Station. A Loja de Esporte. A Claro. Casa de Bahia. Aqui também tem a CVC. Aí aqui tem esse Stick House. Grelhados na chapa a partir de R$32,00. Tá vendo? Aqui várias outras lojas. Lays Eletro. Forte de Sonhos. Delta Expresso. Unigames. Ali tem a Lupo. Milena Móveis. A Gregori. Aí do outro lado ali tá a PagMenos. Aqui fica a Riachuelo. E aqui tem a Baby Kids. Vamos entrar aqui pra dar uma olhadinha nos carrinhos. Mostra Truck. E... Da Hot Wheels. E Caleb K. Quer dizer, vem pedindo faz tempo, né? Ó. A Cegonha. Esses grandão assim. Ele gosta que só. A galera é fascinada por carro. Aqui tem uma música. Deixa eu andar por aqui. Pessoal, finalmente consegui encontrar os carros da Hot Wheels, tá? Eu já venho rodando vários shoppings e a maioria dos lugares estão em falta. Eu encontrei aqui na Baby Kids. O meu shopping tá carregando com um valor de 14 reais. Também não tem aquelas cartelas. Eu tô montando aqui uma cartela pra ele. Os cinco, né? Vou montar. Pra levar. Aí na Americana era um valor de 11 reais. Mas não tem. E 55 reais a cartela. Aí eu vou ter que levar separadamente mesmo. Que ele gosta, né? E também o aniversário dele aí. Não adianta comprar uma coisa que ele não vai gostar. Eu comprei umas roupinhas, como vocês viram, na C&A. E eu sei que ele vai perguntar pelos carrinhos. Aí ele queria uma pista. Mas olha os preços da pista. Por enquanto, mamãe, infelizmente, não vai poder comprar. Mas um dia eu voltarei aqui sim. Então, levaria uma pista pra ele, tá? Sim, pessoal. Olha. Aí tem esses daqui, ó. A menina veio me mostrar. Da Rotwills, né? Que vem com 10. Tá vendo? Aí no valor de 139,90. Aqui, na verdade, é o preço que você pode escolher assim. Individual. Cada um é 14, vai ser 139,90. O mesmo preço, tá vendo? 10 de 13,99. E ela me mostrou. Aqui tá a cartela, ó. Tá na promoção. De 70 reais por 50. Aí eu, lógico que vou levar assim. Porque vai ficar mais em conta, né? Vai sair cada um por 10 reais. Vou escolher. Duas cartelinhas pra ele. Também desse Monster Truck, né? Tá até um preço mais em conta. Aqui no valor de 50 reais. Nas outras lojas eu tava com 70. E aqui, gente, ó. Encontrei outros modelos também, tá? Com 5, ó. Com 5 pacotinhos, ó. O pacote com 5, aliás. Tá vendo? Aí eu vou... Ó, o rapaz no skate. Isso é bem diferente. Tá vendo? Ai, ele vai amar. Esse Nightborne, eu não sei, gente, se ele acende. Eu tô achando que ele acende. Mas também... Foi o que eu encontrei, né? Por esse preço. E a coleção da Street Beats. Que é como se fosse assim, do... Vamos em casa, pessoal. Enquanto eu estava indo, eu liguei pra gráfica, tá? Mandei mensagem. Aí, imagina a gráfica. Ela fica aqui em Olinda. Na Fagundes Varela, tá certo? E daí eu liguei. Pedi um topo de bolo. O tema da Roteiros pra Caleb. E eles... Esse foi o resultado. Aí eu vou cortar, né? Amanhã eu corto e coloco no bolo dele. Eu mesmo em casa, tá certo? Ó. Aí o resultado, vocês verão amanhã aqui no nosso vídeo dos parabéns dele. Amanhã já solto pra vocês. Quem sabe até, pessoal, fazem um ao vivo. É porque eu nunca fiz um ao vivo pelo YouTube. Aí fui tentar liberar ali. Dizem que tem um prazo de 24 horas. Então eu não sei como é que vai ser. Se não o teste já grava, sabe? Então, se não conseguir, não tem problema, né? Eu gravo e coloco aqui no canal. Beijos e até a próxima. Aproveita e gravei um pouquinho do Shopping Tacarona pra vocês. Pra que vocês também conheçam um pouco. Tchau, tchau.